Não foi sem querer, nem foi distração Você sujou minha roupa de batom E eu só fui notar quando olhei no espelho Na gola mancha de batom vermelho Não foi sem querer, nem foi distração Você sujou minha roupa de batom E eu só fui notar quando olhei no espelho Na gola mancha de batom vermelho Não preciso usar coisas assim Pois se você me ama Vai ter que confiar em mim E se eu quisesse te trair Nem mesmo seu batom iria me impedir Não foi sem querer, nem foi distração Você sujou minha roupa de batom E eu só fui notar quando olhei no espelho Na gola mancha de batom vermelho Não preciso usar coisas assim Pois se você me ama Vai ter que confiar em mim E se eu quisesse te trair Nem mesmo seu batom iria me impedir Não foi sem querer, nem foi distração Você sujou minha roupa de batom E eu só fui notar quando olhei no espelho Na gola mancha de batom vermelho Na gola mancha de batom vermelho Na gola mancha de batom vermelho E eu só fui não tem a gola mancha de batom vermelho